Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando do NoFax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Star Citizen, exatamente onde hoje, finalmente, os servidores estão mais estáveis e eu vou poder fazer o que eu quis fazer no segundo vídeo dessa série, na verdade, que é, mano, não é a série, não é a minha gameplay aqui, né? A gente tá aqui em Porto Alissar e o vídeo de hoje se trata de ir até Orison e fazer a missão nova, que é, a gente vai mercenar aqui, repel, hide on Orison. O que acontece? Essa missão ainda, apesar de seus servidores estarem melhores, ela ainda tá meio bugada, então pode ser que a gente não consiga completar. Mas o rolê é ir lá e mostrar como é que funciona e tudo mais, explicar aquela UPA também, o que é bem interessante. Vamos pegar Couch Arms aqui também, porque como a gente vai matar alguns piratinhas, então a gente ganha bônus aí de matar cada um de dinheiro. É, ótimo. Então, como eu tava dizendo, eu tô em Porto Alissar, os servidores já estão mais estáveis, então eu tô farmando mais. A única coisa que tá acontecendo é o seguinte, falaram que vai ter um wipe, um wipe parcial, que vai wipear todos os itens, só não vai wipear o dinheiro e a reputação. Isso é bom, porque eu já upei minha reputação, olha aqui, já estamos aqui em Bounty Hunter, já estamos na metade dos 5, ou seja, tá dando pra ganhar dinheiro já, e é assim que eu tô formando. Eu tô upando aqui também os grupos, porque eu tô fazendo missão de grupo, de Bounty, e a gente tá upando também a reputação de Crusader. Essa é a reputação aqui de Bounty Hunter, essa reputação aqui, de Security aqui, é a de Bunker e de Orison. Então se você upar ela, você vai começar a receber missão melhor de Bunker e dessas raids em Orison também. Então é importante ser upar se você quiser fazer esse tipo de gameplay, porque aí o que acontece, as missões que agora dão 15 mil, nós vamos começar, lógico que vai ter mais coisas pra fazer, mas vai começar a dar 90, 80 mil cada missão. Então vai começar a dar uma grana boa. De qualquer forma, vamos começar aqui, o que eu preciso fazer de qualquer coisa é me equipar, né, porque não dá pra gente descer lá em Orison sem se equipar. Então eu vou usar essa minha armadura aqui, a Morozov, deixa eu equipar a inteira. Ótimo, a arma que eu vou usar, eu vou usar esta P4 aqui, que ela já tá equipada, e eu vou usar a P6, que é uma sniper também, que também já tá equipada. A minha sniper tá equipada com mira 4 e silenciador. Como é um lugar que não é tão longe, a mira 4 é mais do que o suficiente, mas eu tenho aqui uma mira 8 e uma mira 16 na mochila também se precisar. Vamos equipar os carregadores. Então a gente vai equipar os carregadores de P4 aqui, e a gente vai equipar também os carregadores de P6. Eu vou com 6 carregadores de P4 e 2 de P6 no rig, pôr umas granadinhas também. Não vou esquecer de equipar a minha multitool, que também é pistola de vida, e também canetinhas de vida, que elas são mais rápidas pra curar. O resto eu vou levar aqui comigo também. Ótimo. Chegou a hora a gente tá equipado, né? Tamo bem equipado. Eu só vou comprar um pouco mais de carregadores, apesar que tem bastante munição, tá tranquilo. Ok, o que eu preciso agora? A gente já tem a posição, é em Orison, a gente vai ter que pegar uma nave e ir pra lá. Então eu vou pegar aqui, eu vou... Nessa missão específica eu gosto mais de fazer com a nave que tem interior, porque eu posso carregar alguma coisa pra dentro, ou carregar algum loot. Com a Gladius também dá. A Gladius é até boa, porque a Gladius é muito rápida na atmosfera, bem mais rápida que a Cutlass, mas eu vou de Cutlass mesmo. Então tá no C2, vamos até lá. A vizinha é bonitinha, né, cara? Tá tudo certo. A gente vai ter que dar um jump pra Crusader, porque a Orison não aparece aqui pra gente. E agora que a gente deu um jump pra Crusader, a gente vai dar um jump pra Orison. A gente vai pra cidade mesmo, porque é da cidade que a gente vai chegar na plataforma. E agora vem a parte mais chatinha dessa missão, chegar na plataforma, porque ela é meio longe da cidade. Tá falando de 100km. E 100km dessa atmosfera aqui é bastante. Então eu vou colocar a nave em direção lá, ligar a aceleração automática. E vamos deixar chegar. Tamo chegando na plataforma aqui. Então a gente tá 7km já. Por que que demora? Porque a gente tá na atmosfera de Crusader. A atmosfera é bem densa, então a nave não acelera muito e gasta bastante combustível. Então você fica esperto quando você vier fazer essas missões. Você pode fazer direto. Dá pra vir a pé também, a pé em termos, né? Dá pra pegar uma shuttle em Orison, um lugar específico, e vir com ela. Mas de nave é mais fácil, né? Então aqui a gente vai chegar. Normalmente a missão vai ser um dos prédios, né? São várias plataformas, se não me engano são quatro. E são vários prédios em cada plataforma. Então ele vai tirar a missão em um prédio específico. E você vai ter que limpar esse prédio dos NPCs, né? Dos piratinhas. Então ali a gente, por só a gente tá num prédio que tem uma área de pouso. Então deixa eu baixar o trem de pouso. Pousar ali. Uma coisa, pra liberar essas missões, você tem que fazer a missão de bunker. De certificação de bunker de Orison. Aquela lá que eu fui preso, sabe? Então, essa mesmo. Eu consegui fazer depois, e tal, tal, tal. Eu posso até mostrar missões de bunker pra vocês depois, mas... Eu tô tentando mostrar as coisas novas primeiro, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou parar de lado aqui, assim, ó. Porque, ó, já tem NPC atirando em mim, já. Tá vendo? Sem NPC... Tão atirando em mim, velho. Esses safados. Eu vou dar tiro neles de dentro da nave, mano. Olha lá, correndo ali na frente. Tava correndo ali na frente. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá correndo. Olha os caras, velho. Tô atirando em mim, mano. Show. Pior que os caras não param, velho. Olha isso. Nossa, já tomei dano, já. Caraca, velho. Pior que eu tenho que tomar cuidado, que esses caras conseguem destruir a nave com essa... Desse jeito, aí. Deixa eu tentar... Abater esses caras antes que os caras abatam a minha nave. Fica ligado aqui, porque tem range de tudo quanto é lugar, pelo jeito. Ó. Safadinho, mano. Tem outro ali. Para de tirar a minha nave, mano. Ow. Me respeita, meu irmão. Já entenderam como é que é o esquema aqui, né? Pô, pior que essa plataforma nunca tinha vindo. Tá cheio de NPC, velho. Vocês viram que o NPC não recarrega, né, brother? Caraca. Da onde? Mamou. Caraca, velho. Deixa eu só me curar aqui. Por garantia. Mano, eu nem sei da nave. Susto, velho. Cara, eu nem sei como é que tá essa nave. Essa nave tá toda furada já. Quero nem ver isso, velho. Mas tem inimigo lá na frente. Eu não vou dar brecha pra esse cara, não. Mano, os inimigos aqui... O que acontece? Os NPCs, eles têm dois estados. Eles têm o estado... Thumb pra caraca, burrão. E tem o estado insano, tá ligado? Não tem o meio termo nisso aí. Então tem que tomar cuidado, ó lá. Mamou. Então não pode dar brecha pros caras, velho. Se eu der brecha pros caras, você que mama, tá ligado? Eu vou... Abrir pra lateral aqui, porque tem cover. Agora que a gente tá numa... Uma distância menor. Vamos com a nossa arminha... De curta distância. Ó, eu tô com uma mira 3x aqui. É a mira que eu mais gosto nesse jogo, pra arma de perto. Eu não gosto muito da mira 1x, não. Porque... Eu acho muito pequena. Eu gosto de dar um zoomzinho quando eu miro, entendeu? 1x eu faço no hipfire, né? Mais fácil. Deixa eu ir na manha aqui, porque... Os bichos hoje estão insano, filho. Eu tô com medo de minha nave ter tomado tiro. Por quê? Qual que é o problema do... Como é que os caras vão derrubar uma nave? É que é munição balística, né? E a balística agora... Ela tá com penetração. Acho que é 90% de penetração do escudo. Então... Esses tiros, eles pegam direto no casco da nave, entendeu? E esse é o meu medo maior. Mas mesmo assim, a nave... Antes a nave do que eu, né? Caraca, essa plataforma é maneiraça. As plataformas aí são maneiras. E da hora eu vim aqui de dia, tá ligado? De dia aqui é bem louco, mano. De noite é bonito já, mas de dia é lindo aqui. Olha esse animal, velho. Agora que os caras melhoraram um pouco o desempenho, ajuda bastante. É o que eu falei, essa plataforma nunca tinha vindo. Bem interessante. Ó, tem elevador aqui, às vezes os... Qual que é o problema dessa missão? Porque eu falei que ela tá bugando. Às vezes os caras ficam presos dentro do elevador e não saem. Entendeu? Então pode ser que a gente não consiga completar a missão, porque os NPCs vão estar presos dentro do elevador. Acho que, de qualquer forma, como é o prédio que a gente tem que vir aqui... Tamanha... Beleza. Então aqui a gente vai ter... Um elevedor... Caraca, quanto andar, bora! Tá, vamos pro roof primeiro. Deixa eu pegar um coverzinho aqui. Eu juro que eu tô com medo, velho. Caraca, mano. Como eu falei, eu nunca tinha vindo essa plataforma. Eu já fiz várias missões dessa. Inclusive tem um evento que chama Seagio of Orison, que ela se passa nas mesmas plataformas, né? Na verdade essas plataformas foram criadas por esse evento, que é um evento global. Ele ativa de vez em quando na... Aqui. E aí você vem aqui e faz várias missões, inclusive, né? Você vai pulando de uma plataforma pra outra. Aí você vem a pé, você não vem de nave. E agora que os caras quiseram usar essa plataforma pra outras coisas, né? Então eu acredito que essas missões vão estar ativas até o Seed. E quando começar a rolar o Seed, eles devem desativar as missões temporaneamente, né? Pra deixar o Seed rolando. Então é um evento bem maneiro. É cheio de NPC. Só que ele é meio lagado. Ele era meio lagado, né? Por causa do... Orison era tudo meio lagado. Agora que os caras otimizaram, eu tô bem curioso em relação a esse evento. Mas os NPCs são insano. O evento demora. É bem grande. É um evento global, né? Fica spawnando NPC o tempo todo. Você tem que vir matar uns bosses e tal. Mas é maneiro. Quero ver como é que tá esse evento. Tá aqui. Definitivamente vai ter inimigo. Cara, eu não conheço essa plataforma, velho. Ah, aqui a gente tá no chão. Aqui a gente tá no térreo. Aqui é o piso que a gente pode andar. E teoricamente a gente pode pegar shuttles e tal. Não que seja mais tranquilo por causa disso, né? As caixinhas você não pega? Então, essas caixinhas vermelhas aqui nesses mapas de Orison é só comida. É as outras caixinhas de arma que interessa pra gente pegar arma. Aí você pode achar umas sniper. Eu tô achando bastante grenade launcher aqui. Pô, contou, cara? Nessa distância, contou? Bom saber. Tem que ir bem na manha por causa que eu falei. Os NPCs, eles têm dois níveis. Nível idiota e nível insano. Tá ligado? Não tem meio termo. E aqui eu tô com cara deles estarem insano do jeito que eles estavam tirando de mim. Ah, não é o térreo aqui. Interessante. Ah, aqui atrás é a minha nave, ó. Se eu subir aqui, eu vou sair da minha nave. E o problema de fazer essas missões sozinho, galera, que se eu cair, eu tenho duas opções. Ou me mato e tento voltar. Pego a missão de novo e tento voltar. Ou eu tenho que chamar um resgate aqui. E o cara que tá fazendo resgate tem que ser... Tem que ter experiência suficiente pra entender que ele tem que pegar a missão pra eu chegar aqui. Porque não dá pra chegar aqui sem missão. Se você vem aqui sem a missão tem um monte de turret que atira em você. Cara, que lugar maneiro, velho. Tá, então a gente já limpou esse andar. As coisas pra trás aqui. Não sei nem se eu deveria estar aqui. Acho que não tem nada, não. Não sei se eu deveria estar aqui. Então a gente já tá sub-levels, ground floor. A gente subiu pra cá, a gente tava... Tá, ground floor. Depois tem um lobby ainda. Os NPCs aqui tão meio burrinho. Ótimo. Bom pra mim. Se ele estivesse esperto, tinha morrido. O elevador... O elevador me dá um cover, tá ligado? Porque não dá pra tirar de dentro o elevador pra fora e vice-versa. Caraca, não morreu? Agora morreu, né, velho? Tomou dois X na cara, não morreu, mano? Na moral... Negócio chamado The Sink. Que é osso nesse jogo, tá? Empomos aqui o ground floor. Uh, eu nem olhei pro lado aqui. Podia ter cara aqui fora. Que loucura, mano. Aqui, aqui sim. Aqui é o lugar que a gente pode andar. A gente pode ligar num prédio e no outro. Tem acesso pra andar. Pode ser que tenha NPC, mas... Não era pra ter. E essa caixinha aqui, ó. Se você estiver procurando arma, é tipo de caixinha que você quer ver. A gente consegue ver aqui, ó. Tem um grenade launcher aqui. Tem uma arminha de brinquedo, que é legal. Eu sempre pego. Porque dá pra brincar com ela dentro da estação. Eu quero esse grenade launcher... Mas... Eu não quero pegar agora. Porque se eu pegar... Eu só posso carregar duas armas na mochila. E pra trocar elas, eu tenho que estar com o slot livre. Se eu pegar três armas, eu até consigo carregar. Mas... Se eu trocar de arma, ela cai no chão. Aqui tá na minha mão. Então, por enquanto, eu não quero, não. Tá. A gente volta aqui. Isso aqui é o ground floor, né? Vamos pro lobby. Faltam cinco NPCs ainda. Beleza. Beleza. Falta um. Foi. Ele me acertou ainda, véi. Caraca, mano. Boa, boa. Deu bom. Então, agora é só a gente pegar. A gente conseguiu fazer a missão. Tranquilidade. Você pode lootear os NPCs. Às vezes tem armas tipo essa aqui, ó. FS9. Eu gostava muito dessa arma antes. Só que agora eles aumentaram bastante o tempo de... Que você usa pra puxar a mira. Então, eu não tô... Eu deixei ela um pouquinho de lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu guardar essa arma. Pegar um grab aqui, ó. Ela é uma LMG. Mas, ó. Tá bem lentinho pra puxar a mira. Tá vendo, ó? Mas, mano. Ela tem 120 balas e é muito forte. Então, se você dá bastante hipfire, ela é uma boa arma, na verdade. Deixa eu pôr ela aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada nessa caixa de loot aqui. Mais uma GL, velho. Pistola. Cara, eu vou levar a GL. Eu vou levar as duas, na verdade. Eu vou fazer duas viagens e levar isso aqui até... Na verdade, nem precisava estar looteando tanto, porque... O que eu tava explicando no começo lá. Vai uipar os itens, né? Então, essas armas todas, teoricamente, vai uipar. Não é certeza ainda, mas os caras meio que deram essa... Os devs deram essa visão já. Tipo, ah, vai uipar os itens porque tá comprando a data base e tal, tal, tal. Mas, por que que eu pego essas armas, né? Range launcher, as snipers e tal, você não consegue comprar. Essa FS9 que eu mostrei também, não dá pra comprar. Então, são armas que você... Na verdade, eu faço mais essa... Esses bunkers, essas coisas, justamente com a das armas. Não é nem por causa da missão, entendeu? Principalmente a Railgun. Railgun é uma arma que eu gosto muito. Porque ela é... Dá pra bater a nave do solo. E... Ela é muito boa. Então, o que que eu faço? De qualquer forma, a gente vai pegar aqui. Custa nada, já tô aqui mesmo. Inclusive, tem uma na minha... Tem uma GL na minha nave, mano. Tem que descarregar ela. E agora a gente vai lá pra buscar outra. A gente já limpou a torre, então... É pra estar tranquilo, né? Vou ficar armado, porque vai que tem um NPC perdido em outro lugar, né? Então, outra GL que a gente achou tava aqui, nesta caixa aqui, ó. Então, carry nela. A munição você não precisa pegar, tá? A munição... Vende em qualquer loja de arma. Então, é mais a arma mesmo. A arma que não vende. E, ó. Roubada. Então, tá certo. As 3 GL aqui. E agora a gente vai voltar pra casa. E agora vamos ver o dano na nave, né? Porque pode ser que eu tenha quase explodido e não tenha visto, na verdade. Então... Senta aqui. Hum. Foi tranquilo. Nem ficou vermelho em nenhuma parte. Deixa eu ver. Não. Ficou a porta lateral aqui, ó. A porta lá. Tem uma moscadinha na porta. E agora vamos embora, na verdade. Ó. Uma coisa legal. Quando você tá na plataforma... Se você vier aqui... Você pode até pegar outra missão, ó. Já que você já tá aqui mesmo. Você vem aqui, ó. E continua fazendo a missão aqui, ó. Quando tem? Quando tem? Porque às vezes não tem. Mas, em geral, às vezes tem missão. Você pode pegar uma atrás da outra aí, entendeu? Mas agora pra ir embora é fácil. Só subir um pouquinho. E você já consegue dar um jump pra fora, né? Agora a orison... Olha o tamanho da atmosfera, né? Antes era 150 mil metros. Agora é só 90. Então é só um pouquinho. E aí, deu a altura. A porta do salve fica logo acima aqui, ó. E agora sim. Chegamos em Porto de Sars. Vamos pousar e a nossa missão tá pronta. Eu quero saber de vocês aí, galera. Que vocês estão assistindo os vídeos. O que vocês querem ver nos próximos vídeos? Tô fazendo as missões mais novas. Tem algumas missões ainda que... É... Que são da 3.18. São novas. Eu não mostrei ainda. Algumas gameplays. E tem coisa que... Como eu nunca tinha feito vídeo de Star Citizen... Pra galera que assiste aqui... Quem não joga, é tudo novo. Então se vocês quiserem ver alguma coisa... Se vocês estão curiosos com alguma coisa aí... Se quiserem perguntar e pedir... O comentário tá aí pra isso. Eu tô lendo todos os comentários. Então... Pode deixar seu comentário aí. Mas agora a gente chegou. A missão tá concluída. E essa foi... A plataforma de Orison. E se você gostou... Não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri